Rapaziada, hoje a gente tá trazendo mais um pretinho pra vocês, mano, mais um pretinho caseiro sem você gastar um real com apenas os itens que você tem na sua casa Dizem que esse é o melhor pretinho, a gente vai fazer Pra quem não lembra, eu já tinha feito um pretinho há uns tempos atrás só com outros tipos de receita, que era groselha e alguns ingredientes, álcool, vinagre Mas esse daqui fala que é bem melhor, a gente vai testar, vamos fazer Esses produtos você vai ter na sua casa, então você não vai gastar um real com o pretinho aí Top pra passar no seu carro Rapaziada, vamos fazendo esse passo a passo, acompanha Salve rapaziada Fluminense Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, estamos começando mais um vídeo pesado E dessa vez com mais uma receita de pretinho Vamos fazer mais um pretinho caseiro, bem diferenciado do que a gente fez há uns tempos atrás Que era com groselha, álcool e vinagre A gente tá com alguns ingredientes totalmente diferentes A gente vai testar esse pretinho pra ver se realmente funciona Se realmente dá um brilho intenso Vamos fazer isso aqui passo a passo, rapaziada Acompanha, já peço pra você deixar um like Vamos se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos novos, rapaziada Estamos indo pra 17 mil inscritos Ajudem, compartilha pra 10 amigos Compartilha pra 15, 20 e estralem, rapaziada Ajudem o canal Então vamos lá, estamos aqui com os ingredientes aqui Que a gente vai usar, como vocês estão vendo A gente estamos com vinagre, um copo de açúcar Uma garrafinha de detergente Que eu não tinha garrafinha de refrigerante E a água sanitária, né O baldinho e o pincelzinho ali é o que a gente vai usar pra passar E a gente vai usar apenas esses ingredientes Muitos vão falar, ô louco, mas água sanitária você vai usar Cara, isso daí pode acabar manchando a roupa Pode acabar espingando no olho Sim, tome muito cuidado na hora de fazer ali Na hora de passar também no pretinho no seu carro Dizem que é o melhor pretinho Eu não fiz ainda, rapaziada Eu não sei como que fica A gente vai testar Mano, vamos ver o resultado disso Então vamos acompanhando, rapaziada Primeiramente aqui eles falam pra você colocar açúcar, né mano Vamos colocar açúcar até aqui, mais ou menos Já coloquei num copo aqui Fiz um funilzinho, né Pra colocar dentro E vamos fazendo esse vídeo aí Espero que vocês acompanhem aí E curtam, mano Nossa, tomara que dê certo, rapaziada Não sei, não fiz ainda Vai ser a primeira vez que eu vou estar fazendo Então, vamos acompanhando Estamos aqui com a garrafinha de detergente A gente vai colocar o açúcar Aqui dentro dela, né Vamos passar uma água primeiro nessa Nesse negócio aqui Porque tá com detergente e vai virar espuma Então bora fazer o funilzinho aqui Colocar aqui dentro aqui E colocar o açúcar, rapaziada Bora colocar o açúcar aí Vem devagarzinho, né Vai cair um pouco, não tem jeito Aí, ó Caiu um pouquinho Um pouquinho não Caiu tudo, né rapaziada Vou colocar aqui até uma certa Vamos ver Acho que precisa mais de açúcar, hein rapaziada Mais um pouquinho de açúcar Vamos colocar mais um pouquinho Aí, rapaziada Vocês vão pegar a água sanitária, né Estamos aqui com a água sanitária Vai colocar dentro Colocando aqui Vamos despejar tudo Aí com cuidado Pra não derramar Não vai ter muita água sanitária Mas acho que esse tanto aqui já tá bom E agora a gente vai pôr vinagre, mano Vou completando aí com vinagre E aí não vou fazer muito Né Vou fazer pouco Pra testar mais um teste, né Colocamos bastante aí até Beleza Beleza Aí vamos colocar mais um pouquinho, rapaziada Beleza Aí agora a gente agita A gente vai tampar aqui, né Vamos tampar aqui Essa garrafinha aqui E vamos chacoalhar Rapaziada Rapaziada Será que realmente funciona, rapaziada Será Vocês já fizeram esse? Eu nunca fiz Vai ser a primeira vez Que eu tô fazendo esse daqui Não fiz muito, né Mas pra teste Mesmo pra ver Se realmente funcionar Aí a gente faz o litro, mano Uns dois litros aí De pretinho, né Mas vamos ver o que que faz Ele fica mó branco Parecendo aqueles Detergente de coco Ainda eu coloquei dentro Do recipiente de coco De detergente Aí igualzinho Você é louco Mas vamos ver, rapaziada Vamos deixar aí uns 5 minutos agindo E a gente já volta aí Tentando passar ali no pneu do carro Pra ver o resultado, mano Então bora lá, rapaziada Chegou o grande momento De a gente testar Esse pretinho aqui Que a gente fez, né Como vocês podem ver O pneu tá bem seco, né A gente vai colocar um pouquinho Aqui no balde aqui E a gente vai passar Né No carro aí pra ver Se realmente funciona Tomara que funcione, mano Vamos ver, rapaziada Nossa Tô ansioso pra ver, hein O resultado Vamos colocar um pouquinho aqui Coloquei um pouquinho aqui Dentro do balde Né Vamos passando aí Pra ver Se realmente Ele funciona mesmo Ou se é mito Vamos ver E a gente Vai demorar mais A gente volta com o resultado, rapaziada Pra ver se fica Se realmente funciona Rapaziada Rapaziada Passei nos quatro pneus Vamos ver Se dá um resultado mesmo A gente já volta com o resultado Rapaziada Saiu então O resultado aqui Do pretinho caseiro Que a gente fez Cara Testei ele, rapaziada Faz Um dia e meio Que eu passei ele E ainda tá brilhando E ainda tá brilhando no pneu Se liga Parece que é uma coisa Tão simples Parecia que não ia ficar tão bom Porque a hora que eu passei Começou a ficar igual uma água Assim, parecia que eu tava lavando o pneu E aí Eu perdi a expectativa, né, mano Mas depois de uma hora E duas horas Que eu fui ver Né Tava a mesma coisa Rapaziada É o melhor pretinho Que eu já vi, mano O melhor pretinho Que eu já fiz Fica super Bastante tempo aí Ele fica como um líquido Mais cara Nossa, de verdade, rapaziada O resultado fica top demais, mano Fica em dois, três dias aí De boa Tranquilamente No pneu do carro Olha isso E não acumula formiga Antes que muitos vão falar Ah, mas da formiga Essas coisas Não dá, rapaziada Nada O negócio fica intacto Não fica com nada Também ele não fica colando Você pode, tipo assim Depois de uma, duas horas Que você passou Ele não fica colando Não é aquele negócio Que fica embaçado Colando mesmo na mão Né Fica super top Super recomendo E é isso aí, rapaziada Mano Nunca mais vou comprar Pretinho na minha vida, mano Deve ter outros pretinhos Mas esse daqui, cara Eu super aprovei, rapaziada Eu super aprovei Ficou Nossa, ficou muito top Olha aí pra vocês verem O negócio tá com brilho intenso Olha isso Olha isso, rapaziada Mano E fica assim, rapaziada Não pensa que vocês vão passar Vai sumir, não Ele fica desse jeito Em dois a três dias Fica a mesma coisa Pode fazer Que eu tô Tá super aprovado Esse pretinho caseiro Que a gente fez Com esses três ingredientes Rapaziada Mano, curti demais Você é louco Então, deixa muito like Se inscreva no canal Ajudem o canal A bater 17 mil inscritos Tamo rumo a 17 mil Mano, vamos bater logo logo Se Deus quiser Então, fortaleça demais Rapaziada Essa caminhada nossa aí Que a gente precisa do apoio de vocês Mano Tamo junto É nóis Obrigado por tudo, rapaziada Daí, fui mano Tchau 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 Tchau